Bom, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito pelo Instituto, na pessoa do professor Fábio Medinosório e também do professor Sadi Assunção Torres Filho. Eu sei que o convite vem muito mais da amizade do que de algum merecimento acadêmico, mas eu tenho certeza que de alguma maneira eu posso também contribuir para essa discussão. Além do tempo que vivi na academia propriamente, depois fiz uma migração para a burocracia e trabalhei algum tempo no âmbito do executivo e, sob certo aspecto, vou trazer um olhar de um poder executivo que, de alguma forma, se enfraquece ou se esvazia nesse processo a partir da Lei 12.529. Eu, de certa forma, me deparei pela primeira vez com o direito econômico, mas isso já tem bastante tempo, preparando uma aula dessa disciplina e, muito provavelmente, para substituir o professor Lafayette lá no curso Verbo Jurídico, porque eu sempre fui professor de Direito Administrativo, mas um dia me incumbiram dessa tarefa e, desde então, eu me encantei pela disciplina na medida em que ela dialoga permanentemente com o direito administrativo. Aliás, até é impossível enxergar a separação. E, numa daquelas tardes, preparando as primeiras aulas de direito econômico, naquela cultura premial do gordo, eu tinha já como certo, no final da tarde, se eu conseguisse terminar a preparação daquela aula, descer numa mercearia bem perto da minha casa, porque lá eu tinha um sorvete bem específico que eu comprava. Era uma frase que ficou na minha cabeça, depois da primeira vez que eu via propaganda quando criança, e eu nunca mais me libertei dela, que é a tal do dá-me um corneto. Então, eu tinha aquilo no meu imaginário e era o prêmio que eu buscaria no final daquela tarde, descer na mercearia e pedir o tal do corneto. Entre essas preparações de aula de direito econômico, um dia eu desci a mercearia e pedi o corneto. E o dono da mercearia me disse com uma simplicidade complexa, olha, me desculpa, mas eu não tenho mais esse produto aqui não, tenho não. Porque tem aí um grande supermercado que está se instalando na região e eles agora compram toda a produção. E nós, quando chega a nossa vez, não tem mais vez. Então, tem que buscar algum caminho aí, uma solução. Eu, em casa, lá com os livros abertos, na época, com a lei 8.8.84 de 1994, os autores, os artigos, as decisões do Cade, Ambev, Nestlé Garoto, com os livros abertos e me perguntando, bom, qual é a solução para esse caso? Eu me coloquei numa zona gris absurda, porque lá de Porto Alegre me deu, assim, uma preguiça enorme de pensar, na época, de procurar a Secretaria de Direito Econômico e, quem sabe, isso desencadear um processo administrativo que um dia seria julgado pelo Cade. Talvez fosse caso de procurar o Procon, mas o Procon, mesmo hoje, não está habilitado tecnicamente, não tem nem mesmo ainda uma legitimidade política, se bem que isso mudou bastante, para ter uma intervenção contundente aqui. E, da mesma maneira, eu fiquei com a impressão de que o Ministério Público, acionar o Ministério Público para resolver esse problema, talvez fosse um pouco demais. E, na hora, até fiquei em dúvida se era um assunto de Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual. Então, desde lá, eu troquei de sobremesa e consegui viver sem esse dilema. Mas é importante dar esse testemunho no sentido de que, se essa lei traz um protagonismo espetacular ao Cade, que eu até discuto e vou colocar isso agora aqui, ao mesmo tempo que dá esse protagonismo na prevenção e também traz esse protagonismo na repressão, eu gostaria que o Cade, e aqui, na presença da conselheira, que nos trouxe uma palestra tão brilhante, tão tecnicamente pensada e perfeita, que o Cade assuma um protagonismo e um papel no aspecto pedagógico, no aspecto da educação, dos vários outros órgãos de controle e fiscalização que atuam nessa área, e, principalmente, trabalhar com essa lógica de criarmos também sistemas estaduais e sistemas municipais, não só de defesa da concorrência, ou de atos de concentração, mas focados também nos problemas de venda casada, sistemas seletivos de distribuição, porque esse é um debate chique e nacional, mas ele, na verdade, prejudica ou atinge, ou repercute diretamente na população. Então, nas ruas, nas esquinas, nas cidades, nas cidades de periferia, é que essa realidade surge com bastante peso e o Cade fica distante, é impossível ajudar essas pessoas. Então, quem vai ajudar essas pessoas? Todos aqueles que têm, de alguma forma, um papel e que devem atuar nesse setor. Bom, quando nós falamos em defesa da concorrência, nós temos que admitir, desde o início, a importância do Estado nesse processo. Eu sei que muitos, por muito tempo, disseram que o mercado poderia se autorregular, que o mercado sozinho produziria externalidades positivas. Todos nós, lá no final, seríamos felizes. Mas, me parece que há uma concordância de todos aqui, há um ponto de acordo, que o Estado é essencial nesse processo. E até eu posso propor uma relação do tema da palestra de hoje, com todos os eventos, ainda de difícil interpretação, mas com todos esses eventos de uma população, regra geral, jovem, que foi para a rua fazendo uma crítica. Uma crítica a quem? Esse é um ponto importante. A população não foi para a rua criticar o Estado. A população foi para a rua pedir mais Estado. Eles pediram mais saúde. Aliás, já avançando no tema da universalização, um dilema do século XX, as pessoas já estão pedindo mais. Não basta a universalização de direitos como saúde, moradia e educação. Mais do que universalização, o século XXI propõe uma customização, um aperfeiçoamento, uma adequação dessas políticas para as diferentes realidades. As pessoas, então, foram para a rua e pediram, repito, mais Estado. Criticaram o formato da política e os políticos, gerando um desgaste máximo para todos que estão no governo, em todos os níveis. Mas não transformando, não criando uma situação confortável para os que estão na oposição. Porque, inclusive, para chegar ao governo, vão ter que afinar os seus discursos dentro dessa lógica. Das pessoas, de alguma maneira, pedindo uma ampliação, um reforço, um aperfeiçoamento, mas não importa, pedindo pelo Estado. Diante disso, fica o Estado bastante legitimado para exercitar os mecanismos de intervenção na ordem econômica. Sejam as medidas de defesa comercial, as medidas de salvaguarda, as medidas anti-dumping, as medidas compensatórias, que envolvem uma decisão política, mas uma qualificação técnica absurda. Porque, como justificar no ambiente internacional a aplicação de uma medida de salvaguarda? Um determinado produto, vindo do exterior, entra no país, com alto grau de competitividade, preço baixo e destruindo o nosso mercado. Bom, mas como é que nós vamos justificar que o nosso mercado interno é tão ruim, que um produto vindo de fora chega, assim, tão forte? Ah, vamos adotar a medida de salvaguarda. Olha, construir esse processo administrativo, que prove para nós e prove para a Organização Mundial do Comércio, que não é uma medida protecionista, olha, bem difícil. Nós temos que ter, e logo vou fazer uma relação disso com o Cade, nós temos que ter uma decisão política e uma qualificação técnica para poder adotar as medidas de defesa comercial, a relação do Brasil com o externo. Não é diferente quando a gente pensa nos mecanismos de intervenção do Estado na ordem econômica no âmbito interno. Porque, por exemplo, impor restrições ao exercício da livre iniciativa, olha, isso é uma decisão política e técnica. Porque, como exatamente saber qual é a dosagem correta dessa relação entre Estado e mercado? Para quem nós vamos perguntar? Bom, no modelo anterior, lei 8.8.84, de 94, tudo começava pela Secretaria de Direito Econômico. Ela tinha um papel decisivo. E a Secretaria de Direito Econômico, imagino que todos saibam aqui, estava dentro da administração direta. subordinada hierarquicamente ao Ministro da Justiça, que, por sua vez, estava subordinada hierarquicamente ao Presidente da República. Então, o Sistema Brasileiro de Defesa da Livre Concorrência, sob a égide da 8.8.84, de 94, tinha, repito, no Poder Executivo, sob controle do Presidente da República e do Ministro da Justiça, o ponto de partida dos processos administrativos que depois seriam julgados pelo Cade. Bom, a Lei 12.529, de 2011, rompe com essa relação. Ela cria para o Cade uma condição semelhante às atuais agências reguladoras. Descola o Sistema Brasileiro de Defesa da Livre Concorrência da Administração Direta, descola do Poder Executivo e dá uma autonomia, aparentemente positiva, para o papel do Cade. O que antes fazia a Secretaria de Direito Econômico, Lei 8.8.84, agora ocorre dentro do Cade. Os julgamentos do Cade continuam com ele, só ali, claro, uma subdivisão que se cria entre o próprio Tribunal Interno e o papel do Superintendente-Geral. Agora, essa, vamos dizer assim, agensificação do Cade propõe certos cenários de risco. E talvez seja tarde dizer isso, porque a lei já está colocada. Mas era mais fácil para o governo, e aí estou falando com um olhar de poder executivo, que é um olhar que eu simpatizo sempre, ficava mais fácil para o governo fazer escolhas técnicas, que é o caso do grupo todo de conselheiros do Cade, sem dúvida. Era mais fácil para o governo fazer escolhas técnicas, sabendo que, sim, a decisão seria do Cade, mas nós, governo, nós, política, nós, subordinação hierárquica, em relação ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça, nós, governo, teríamos um papel importante no início desse processo administrativo. Então, havia o espaço da política e depois um ambiente para uma decisão técnica. Quando nós rompemos com esse vínculo, não existe mais esse vínculo. Bom, das duas, uma. Ou nós vamos aceitar, ou o governo vai aceitar que o ambiente do Cade seja agora o ambiente da técnica, ou o governo vai fazer um esforço para jogar a política lá para dentro, transformando num contexto bem mais tenso esse processo de escolha dos conselheiros. E, quando digo isso, olha, estou falando totalmente em tese. Ah, eu especialmente me ofendi com esse... Não, juro que não. Assim, é um exercício. Estou exercitando essa questão. Porque nós vemos, nas agências reguladoras, um tensionamento, um processo destrutivo nessa lógica de definir os novos conselheiros. E, no caso do Brasil, me parece também, não há ainda um convencimento de que esse modelo das agências reguladoras, essa aparente autonomia, essa aparente independência, essa preocupação técnica que tem a política nas disputas diminuída, parece que ninguém se convenceu muito disso. Não estou dizendo que é para destruir esse desenho, só estou dizendo que não é algo modelar, não está amadurecido para nós. E, sob certo aspecto, o Cade, nesse ponto, ele está reprisando um modelo. Como o governo vai se comportar, como é que ele vai se sentir nesse distanciamento, nessa... E estou acreditando nisso, raciocínios republicanos. Nessa dificuldade que ele tem de interferir no processo de decisão do Cade. Então, pode ser, repito, que esse cenário, com o tempo, se modifique um pouco. Uma outra preocupação que eu tenho com esse super Cade é atribuir a alguém que está tão distante do voto o poder de exercer ou lidar ou se utilizar desse espaço de deslegalização. porque é bem diferente. Eu tenho uma lei dizendo muito pouco e o poder executivo diretamente regulamentando essa lei. Bom, eu votei em alguém para fazer a lei, mas também é impossível que a lei diga tudo. Mas também eu votei em outrem que vem por baixo da lei e vai explicá-la melhor. Quando eu, repito, separo o sistema brasileiro de defesa da livre concorrência do poder executivo, quem preenche esse espaço da deslegalização, quem explica a lei por suas resoluções e por suas decisões tem zero votos. Zero votos. Está completamente distante dos votos que eu dei para gerar as leis, dos votos que eu dei para um poder executivo que eu esperava o protagonismo. E, de novo, vamos lembrar do que a população pediu quando foi para a rua. Eles estão dizendo que a democracia representativa é pouco. Segue com isso aí, mas é pouco. Nós queremos diretamente participar dos processos. Bom, do ponto de vista da democracia representativa, produzir todo esse espaço normativo que existe na medida em que a lei diz pouco, em que a lei tem baixa densidade normativa, essas decisões todas estão completamente afastadas da democracia representativa. Não é grave. É preocupante. E uma forma de resolver isso é justamente na processualização das decisões, não aceitar apenas ou trabalhar apenas com a intervenção de terceiros que são do setor que tem relação direta com o tema, tem que botar a população nessa história. Não estou dizendo que eu sei como fazer isso. Eu só estou dizendo que, olha, seria importante que isso ocorresse. A população, ela também quer participar dessas escolhas. Ou essas escolhas pertencem apenas ao mundo do jurídico e ao mundo dos economistas. Ou, o que é pior, tem que saber as duas coisas, senão não dá nem para falar dignamente sobre o tema. só que, se o mercado do leite está caminhando para a concentração, talvez as pessoas de alguma forma queiram ser ouvidas sobre isso. A decisão, no caso da Ambev, aquela decisão foi do mundo da técnica ou do mundo da política ou juntamos as duas coisas. E, no caso da Nestlé e da Garoto, preponderou o estudo técnico que viu a dificuldade de separar em pedacinhos tão pequenininhos dessas empresas. Então, nós temos exemplos importantes. Agora, quando, repito, há um descolamento do sistema brasileiro em relação ao poder executivo, eu me preocupo. As agências reguladoras, elas nascem um pouco a força na realidade brasileira. Totalmente a força. Não era uma lógica do texto produzido pelo poder constituinte originário. Mais cinco minutos e eu vou terminar. dez, talvez. Não era uma lógica do poder constituinte originário. Quando a Constituição foi alterada, seja a emenda constitucional 8 de 95 ou a emenda constitucional 9 de 95, quando o 21, inciso 11 da Constituição Federal e o 177 da Constituição Federal, quando ambos foram alterados e se disse que era possível delegar na telefonia 21, inciso 11 e na indústria do petróleo 177, que era possível delegar para o mundo privado desde que o Estado regulasse e fiscalizasse, vejam que ali não se escreveu ah, e vamos lá fazer as agências reguladoras lá um pouco no modelo americano. Não se disse nem mesmo vamos criar autarquias. Era só colocar lá autarquia. Poderiam ter dito dizer, olha, é preciso criar entidades administrativas independentes, nada disso. No 21, inciso 11, em razão da emenda 8 de 95 e no 177 da Constituição Federal em razão da emenda 9, está escrito lá, olha, delegando telefonia e a indústria do petróleo para terceiros, por favor, criem órgãos reguladores. Órgão é órgão público, não tem personalidade jurídica, não tem autonomia. Olha, essas emendas constitucionais para ter os três quintos, para ter os três quintos necessários para uma emenda. Botaram lá órgãos. Órgão significa dentro da administração subordinada, desculpa, dentro da administração direta, assim como a Secretaria de Direito Econômico era um órgão público sem personalidade jurídica dentro da administração direta, subordinado ao Ministro da Justiça e ao Presidente da República. Órgãos, quando fizeram a lei, chamaram de autarquias, e não apenas autarquias, autarquias em regime especial, dirigentes com mandato fixo, autoindependência administrativa, não é o que está escrito na Constituição Federal, é o que está escrito nas leis. Então, esse modelo das agências surge nas leis, não está na Constituição. Até hoje, azar é o meu, eu tenho dúvidas se poderiam ter feito esse movimento. preenchimento. Aqui, nasce um novo sistema, por uma lei, perfeito, agora, essa lei abre um espaço enorme de preenchimento de conceitos, não podia ser diferente, conceitos jurídicos indeterminados de todo tipo. Quem é que vai fazer esse preenchimento? É o SuperCAD. Não há espaço para um protagonismo do Executivo, não vejo ainda um espaço para a participação da população. Olha, esse CAD ficou tão importante que dá vontade de mandar nele. E se o Poder Executivo tem essa possibilidade, via escolhas sazonais que pode fazer, olha, não sei se ele não vai exercer isso. Então, talvez ele tenha diminuído um pouco essa sua condição de importância, perdão, essa sua condição de independência técnica. Separar a política da técnica, eu acho sempre muito difícil. A política vai tentar entrar lá dentro de alguma maneira. Para terminar, eu gostaria, então, de destacar, tinha até pensado em falar um pouco sobre o controle prévio, mas ele foi tão claramente explicado que há pouco a dizer. Não tem dúvida que ele é um avanço. A outra maneira do controle posterior ou concomitante, que é o que na prática ocorria, controle prévio quase nunca. Então, naquele outro modelo, realmente as empresas criavam um clima de fato consumado, cada semana que passava era uma nova externalidade negativa ou positiva e tornava-se mesmo difícil dizer que aquela concentração não poderia ir adiante. O controle prévio me parece adequado. Agora, ele é fortíssimo, porque a empresa, uma empresa começa a namorar com outra e tem que contar para todo mundo o que pretendem fazer, dando um espaço aí de 10, 20, 50, 240, 330 dias para o mercado lá fora reagir. o controle prévio, ele, sob certo aspecto, é um desestímulo à concentração. Mas qual seria a outra maneira? Para não ocorrer esse desestímulo, a regra de ouro é o tempo. E o Cade tem agido assim. O tempo dele tem sido muito menor do que o tempo da lei. Porque o tempo da lei é desproporcional em relação aos riscos em que as empresas se expõem quando dizem para todo mundo que querem se fusionar. Por que estão querendo isso? Estão quebrando? Vão engolir os outros? Qual é a perspectiva dessa atuação? Então, isso cria uma tensão enorme no mercado, que pode ser uma tensão de destruição, pode ser uma tensão de, bom, então não vamos deixar entrar novos players. Ele é um estímulo a um descontrole, a uma instabilidade muito grande. de tão cada dia, cada semana que o processo fica, porque às vezes tem que ficar mesmo sob a avaliação do Cade, o mercado, as ruas, as esquinas, as pessoas, as empresas, todos os tamanhos, está todo mundo fervendo. Então, isso o processo não tem como retratar, mas é a verdade, assim, é a verdade da rua. Então, me parece que o Cade, então realmente para terminar como última ideia, que o Cade, ele assumiu esse papel, assumiu esse protagonismo, tem essa relevância, isso tudo me preocupa ainda, me angustia, não é como eu teria pensado o sistema, mas também isso não importa. Agora, que o Cade cumpra, retomo ao início, que ele cumpra o seu papel pedagógico e converse com o Ministério Público, que ele converse com os PROCONs municipais, porque lá na base, lá no município, lá nas cidades de periferia, quando se quer abrir uma licitação para questões que envolvem o lixo, há uma concentração no mercado. Esse é um dilema nacional, há uma concentração. Quando o município quer licitar, ele se depara com duas realidades. poucos players, pensando nas empresas de grande porte, e um monte de empresas pequenininhas que o município, por favor, ele não pode licitar e contratar. Porque quando eu estou falando em lixo, não pode uma empresa varrer, a outra fazer a capina, a outra pinta o meio fio, depois um recolhe, o outro leva, o outro faz o transbordo, não dá. Eu, para ter eficiência econômica, escala, a empresa tem que cumprir todas essas tarefas. É um trabalhador proletarizado, então eu preciso ter um setor de recursos humanos, eu preciso ter uniforme, eu preciso, então, o município ter o direito de abrir uma licitação concentrando as tarefas. E o Ministério Público não pressupor que ao fazer isso eu estou lá em colúgio com as grandes. Porque o Ministério Público vai dizer o seguinte, bom, mas se fizerem lá no Rio Grande do Sul, quem vai ganhar é empresa tal, porque as empresas então dividem o mercado geograficamente e aí os que vão lá licitar é só fingimento. Porque também se cada um tiver que levar todas as suas estruturas para todos os lugares, não tem escala, não tem eficiência econômica. Então, eu, município, abrir a licitação, já sei quem vai ganhar no Rio Grande do Sul. Mas isso não é culpa do município. O município, ele não é réu dessa ação, ele é uma vítima. Agora, ele tem que ter o direito no exercício do poder discricionário de escolher a metodologia e licitar dessa maneira, até porque a lei, hoje o novo marco legal, ele nem permite que empresas de pequeno porte participem do processo. Esse setor, o lixo, o da educação, os hospitais, todos os hospitais pequenos em todos os municípios estão quebrados. Hoje, o hospital tem que ter escala. e o município trabalha, inclusive, para hospitais maiores, que esses hospitais maiores vão lá no município, comprem um hospital menor e começam de novo. Não estamos lutando pela formação de oligopólios, nada disso, senão vai quebrar. Então, tem toda uma preocupação em vários setores, que aquele que vive a experiência prática do executivo se preocupa. E o CAD precisa ajudar o Ministério Público a compreender essas realidades. Bom, era o que eu pensei em dizer nesse momento. Muito obrigado. Obrigado.